Na última sexta-feira, moradores do Residencial Alto Bonito participaram de reunião com representantes da Associação de Moradores. O assunto em pauta foi a vulnerabilidade social, que atinge uma boa parte das famílias que residem no conjunto habitacional. O objetivo dessa reunião com os Médicos da Alegria é o social, ver a situação dos moradores, como se encontra, aqueles que estão em estado de saúde, pessoas que estão faltando água em casa, certas coisas do social e trabalho também com as crianças. Representantes do Instituto Médicos da Alegria, que desenvolvem vários trabalhos sociais em Parauapebas, também estiveram presentes no encontro com a comunidade. É uma reunião para nós organizarmos a nossa próxima ação solidária do Dia das Crianças. São quatro anos realizando ações solidárias. Essa é a nossa décima nona, graças a Deus, ação solidária. E a gente está aqui reunido para organizar. O dia 12 de outubro é uma data bastante aguardada pelas crianças. Nesse dia, a alegria reina em forma de presentes e brincadeiras. Mas para uma boa parte desses pequenos, acostumados com uma realidade dura, nem sempre essa data é dia de ganhar brinquedos. Pensando nisso, os médicos da Alegria, juntamente com a Associação do Residencial, realizarão uma ação solidária no Dia das Crianças. Além da garotada ser presenteada com a festa, os adultos também serão agraciados, com diversos serviços sociais. Dia 12 de outubro, a partir de 8 horas da manhã, a gente começa com lanche para as crianças, depois a gente vai para brincadeiras, vai estar acontecendo ação para as crianças ali no palco, com atrações culturais, carimbó, capoeira, banda evangélica, banda católica. Jean é um dos moradores do Residencial e conhece muito bem a realidade que as crianças enfrentam. Por isso, ele pede a ajuda da população da cidade para que a festa voltada às crianças possa ser realizada. Peço como morador a todos que se mobilizem pelo Alto Bonito, para ajudar não só com cesta básica, para que a gente está fazendo agora esse trabalho aqui. Estamos reunidos aqui como síndico de bloco para mapear a necessidade das famílias que estão aqui. A gente vai mapear, fazer todo um trabalho para saber realmente quem tem necessidade, para que a gente possa direcionar a cesta básica. Quem puder doar cestas básicas, brinquedos e materiais para o lanche das crianças, entre em contato com os números 992-28-3708 ou 981-05-0746. Ligue, ajude e faça uma criança feliz no dia delas.